O que é a questão do meio ambiente, da educação ambiental? Vários projetos que sensibilizam a população e beneficiam de forma humana todos. Esse é o tema da nossa administração, inteligente e humana. Então nós estamos buscando esse resultado através do meio ambiente. E nós precisamos agora preparar bem esse pessoal, essa galerinha aí, desde os pequenos, nas 54 escolas municipais que nós temos, os jovens, eles passando para os adultos, levando essa mensagem para dentro da casa. E nós também na semana do meio ambiente continuamos depois do dia 5 com vários cursos. Nós temos vários cursos, esses cursos eles vão até o dia 10. Temos cursos de arborização, nós temos tanto na parte teórica e prática, temos cursos de licenciamentos ambientais na Agenda Verde e Agenda Azul. Nós temos curso de combate ao incêndio, que é uma brigadista de incêndio, está acontecendo ontem e hoje na Casa da Agricultura. Enfim, é uma gama, nós temos graduação e cursos para os guardas municipais ambientais, que vai ter esse curso também. Qual mais curso tem aí na Gade? Nós temos um curso sobre alimentação sustentável, que é um curso online, e hortas escolares e educação ambiental. com as crianças, professores, a população local ali. E vem de encontro com tudo isso que estamos falando aqui, a Cátia, o Fábio. E o mais importante, as crianças engajadas, felizes, com o plantio. Uma coisa simples que às vezes a gente deixa de lado, a gente não dá tanta importância, mas que tem totalmente importância no nosso clima, no nosso meio ambiente. E o mais importante, a educação dos nossos pequeninos, das nossas crianças, que isso vale muito a pena para o futuro, que são o futuro da nossa nação. Essa educação nas escolas municipais é importante porque as crianças vão crescendo com essa conscientização e acompanhando o crescimento também das épocas que plantaram. Com certeza. E eles, além de acompanhar o crescimento, eles vão replicar essas informações dentro de casa. que às vezes os pais não tiveram essa oportunidade, os avós não tiveram essa oportunidade, os tios e essas crianças são multiplicadores dessas informações dentro dos próprios lares. Isso é muito importante e gratificante para nós. E replicar as informações são importantes, né, Cátia? Porque a criança acaba levando tudo que aprende na escola para dentro de casa. Isso é importante. Sim, a gente percebe quando a gente vai fazer uma atividade, né, nas escolas, e às vezes a gente conversa com a criança, né, a gente fala assim que não pode, né, jogar um bicho na rua, e eles falam assim, meu pai joga, meu tio joga. Então, eles denunciam e eles chegam em casa e falam para o pai, para a mãe. Então, acaba a criança fazendo esse trabalho educador dentro de casa. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente acaba sociabilizando e eles sendo porta-vozes mesmo do conhecimento dentro de suas famílias. O próximo domingo vai ser o dia todo ali no CCL, Centro de Cultura e Lazer de Americana, Cátia? Isso. Tem umas atividades que serão realizadas, né? Vai ter a banda municipal, né? Vai ter algodão doce, pipoca, gratuita para a população, pula-pula, espaço kids, né, Fábio? É. E outra coisa bem bacana, traga seu amigo para a feira. Então, vai ter o espaço bem-estar animal, que a gente vai fazer, né, através da vigilância, né, epidemiológica, né, das zoonoses, sem microchipagens, sem doses de vacinação, vai ter vermifugação, que é através de um parceiro, cadastramento de castração e também, através das ONGs, feira de adoção de filhotes. Então, vai ser um encontro mesmo de meio ambiente, né, muito gostoso, muito bacana, para a família e para a população de Americana como um todo. E isso só aconteceu, né, Fábio, porque a gente teve muitos parceiros que ajudaram a gente a realizar isso. É, com certeza, né, esses parceiros, nós fizemos, procuramos a prefeitura, para quando a gente lançou essa ideia, né, aí nós, através do departamento jurídico, eles nos orientaram, né, nós fizemos um chamamento público, né, colocamos no diário oficial, tanto CPFs, pessoas físicas, né, quanto jurídicas, né, CNPJs, para participarem dessa feira. E essa feira foi montada através de uma reunião, que quem tivesse o interesse de levar a mensagem da sustentabilidade para ir lá. Essa feira foi montada através de parcerias, não envolveu questões financeiras, né, simplesmente a empresa que, de repente, tenha a questão sustentável, que ela vai lá e mostrar a eficaz disso, né, para que isso funciona, né, não por questões comerciais, né, naturalmente que a pessoa vai olhar e falar, ó, que legal, tal, mas nós temos lá os parceiros, né, a Cate, né, que é a Casa da Agricultura do Estado de São Paulo, está junto com a gente, a PAI, Ações Sementinhas, está lá com a nossa amiga Edna, né, a nossa artista plática, Fernanda Mutti, né, empresas como Toyobo, Unimed, Suzano, Trevisan Motors, é, CPFL, é, Fã, Unissal, Grupo Liberal, é, Anjos Peludos, Animais Tem Voz, que são as questões dos animaizinhos, né, a OSCs que estão aí, a MB Engenharia, né, a Azimut, que está junto com a gente, a EcoSuporte, é, o Parque Imalatá, Imalatá, né, é, Supermercado São Vicente, CR2, Barco Escola, nosso amigo querido, João do Barco Escola, que faz tanto pela educação ambiental, um defensor da represa do Salto Grande, que nós somos também, né, é, Consórcio PCJ, né, que é tão importante aqui na bacia nossa, né, do Rio Piracicaba, Capivari e Jaguari, a Diretoria de Ensino, é, Tiro de Guerra, Rota do Corpo de Bombeiros, né, e a gente tem que deixar sempre o agradecimento para a Guarda Municipal e para o Grupo GPA, né, e para a educação, para todas as secretarias no todo, nós estamos fazendo isso daí em parceria com a Secretaria de Cultura, que está nos dando um apoio muito forte na questão do espaço, do CCL, da organização, dos funcionários, eles também estão nos cedendo a Orquestra Municipal, né, vai ter a questão dos teatrinhos, enfim, a cultura muito forte americana participando junto com a gente. Quero deixar aqui o meu agradecimento, que nada disso aconteceria sem, né, o apoio e a integração do nosso querido prefeito Chico Sardelli, nosso vice-ordir, né, o presidente da Câmara, Tiago Martins, e todos os vereadores que estão nos apoiando, né, quero deixar aqui bem claro, para o meu agradecimento a todos eles também. Então, mais uma vez, convidando todos a estarem participando, domingo, a partir de que horas? Das 9 às 18. E no período da manhã, Isso, olha, das 9 às 18 horas, no CCL, Avenida Brasil, venha com a sua família, traga o seu pet, é um dia gostoso de interação, de conhecimento, né, que você pode estar tendo aí para a sua vida, para a sua família. Nós vamos ter mais ou menos das 10 às 11 e meia, participação da Orquestra Municipal, que é importante, né, a Orquestra de Americana, é um show à parte, né, que nós vamos estar aí apresentando. Obrigado novamente à Secretaria de Cultura por isso, né, vai o espaço Kids, que as crianças vão ter. Canil da Guarda. Isso, Canil da Guarda, vai estar junto, né, Neto? E traga a sua criança, a sua família, vamos passar o dia junto aí, vai ser legal. e essa FEAMA, que é a primeira, né, a feira do meio ambiente de Americana, na Municipal de Americana, ela nasce com muita força de vontade para que ela possa prosseguir aí durante vários e vários anos aí com as novas gerações vindo e levando a mensagem do meio ambiente para nossas vidas. E por volta das 11 horas, haverá a divulgação dos ganhadores do concurso. Então, todos os alunos, os inscritos, estejam presentes que a gente vai divulgar aos ganhadores do concurso. Maravilha. Bom, então, vai ser um dia todo ele voltado a essa conscientização do meio ambiente, né? Ah, com certeza, com certeza, Jairinho. Vai ser um dia muito bom, muito proveitoso. Esperamos aí a presença de muitas pessoas, autoridades, aí estão todos convidados. Eu quero só aproveitar a oportunidade e fazer só mais uma observação. Aproveitando a educação ambiental, o lançamento da cartilha da educação ambiental, a gente desenvolveu, na verdade, aproveitamos um trabalho que já existia e atualizamos a cartilha do bem-estar animal, que é a cartilha de saúde e bem-estar animal, que dá dicas de como cuidar dos seus animaizinhos, dicas de saúde, dicas de alimentação, dicas de vacinação. E assim, em primeira mão, ela vai ser distribuída lá também, nessa feira, como falou, o apoio da guarda, o canil, o pessoal, os protetores animais, as associações que vão estar presentes lá também com doação, o trabalho da zoonose, a Aneli faz um trabalho muito bonito lá, junto com o Guilherme e todos os funcionários da zoonose lá, com a pequena estrutura que eles têm, desenvolve um trabalho muito bacana na cidade de Americana. Nós vamos fazer essa distribuição dessa cartilha do bem-estar animal e depois vamos aproveitar ela também nas unidades escolares para estar desenvolvendo esse trabalho. ela divulga também os canais de denúncia do bem-estar animal, que quem cuida disso também, quem recebe essas denúncias, além do meio ambiente, é o GPA. Também o GPA, além de denúncias ambientais, ele também atende essas denúncias de maus tratos animais. Então, também vai ter esse trabalho lá. Esperamos aí a presença de muita gente lá, vai ser um dia bem legal. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Neto, Kátia e Fábio pela vida de vocês aqui no Grupo Liberal. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado, Jair, pela oportunidade. Forte abraço. Então, lá vai ter a abertura oficial da Semana de Meio Ambiente e a Secretaria de Meio Ambiente vai lançar a cartilha de projetos de educação ambiental. Então, nessa cartilha estão todos os projetos que nós vamos estar trabalhando desde o ensino infantil, fundamental, médio, superior e para a população em geral. Então, ali é um retrospecto, uma coletânea de projetos onde a população, onde as unidades escolares podem chamar a nossa equipe para fazer trabalhos de envolvimento com a população. Além disso, vai ser lançado, depois o nosso secretário Fábio vai explicar, vai ter o lançamento do Memorial do Jequitibá e nós vamos fazer plantio de mudas. Todo esse trabalho em parceria com o movimento Ações Sementinhas, que é um exemplo de voluntariado na cidade. A Edna da Ações Sementinhas faz um trabalho maravilhoso aqui no nosso município, um trabalho relevante de voluntariado que muitas pessoas conhecem ali na região, principalmente ali na região do Jardim Brasília e nós vamos ter esse lançamento. E no dia 4 do 6, no dia da inauguração da Câmara Municipal, a gente vai ter uma importante conquista. No dia, na semana do Dia Mundial da Água, foi lançado um concurso O Clima Muda em Nossas Vidas também. Um concurso direcionado à população, mas às unidades escolares do município. E aí, para nossa surpresa, nós ficamos muito felizes porque teve 619 inscrições para esse concurso. e no dia 4 do 6, nós vamos escolher os ganhadores desse concurso. E também, na semana de meio ambiente, nós vamos ter cursos presenciais, que daí depois o nosso secretário também vai falar um pouquinho mais, o Neto também, sobre isso, e cursos online para que haja possibilidade de toda a população de americana participar. E como o Jairo me perguntou sobre a feira, a feira ambiental é um sonho, um sonho de reunir entidades, empresas voltadas à proteção ambiental. E o nome dessa feira, FEAMA, já é de amor. Então, FEAMA, eu amo essa feira. E a feira ambiental municipal de americana. Então, ela vai ocorrer no CCL, no domingo, no dia 9 às 18, das 9 às 18 horas. E a gente pede que a população compareça. Lá, nós vamos ter exposição, exposição voltada à mobilidade sustentável, à energia renovável, com placa solar, carro elétrico. Nós vamos ter também maquetes, apresentações de arte, de artistas com reaproveitamento de resíduos. E, além disso, essa feira é uma feira social também, que é o tripé da sustentabilidade. Então, a gente vai trabalhar o social com doação de mudas, né, pra população. Vamos também doar sementes e receber, gente, receber, que é aquela questão que a gente comentou do social. Receber tampinhas que nós vamos doar pra pai, cabelo que nós vamos doar pro Boldrini, doação de roupas, agasalhos, alimentos pro fundo social. Também haverá uma troca de óleo usado por sabão que nós doamos, ganhamos, na realidade, do supermercado São Vicente. Então, assim, vamos ter arrecadação de ração pros animais. E, nessa feira, nós temos, assim, N parceiros, que até o nosso secretário vai estar falando, desses parceiros e das entidades, né, autoridades que trabalham na defesa do meio ambiente. do meio ambiente, nós temos, nós temos, que, nós temos, que,